Márcio Duca Mas você se entregou, sem medo se jogou Voou para os meus braços, você brincou, por favor O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E vê se não liga pra mim, o meu sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar, não era pra deixar O coração se apaixonar Rolou sentimento, é melhor parar Se não alguém pode se machucar, não era pra deixar O coração se apaixonar Eu bem que te avisei, pra gente não brincar Brincar de se entregar, é muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou, sem medo se jogou Voou para os meus braços, você brincou com o amor O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E vê se não liga pra mim, o meu sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar, não era pra deixar O coração se apaixonar O meu sentimento é melhor parar, se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar É Marreta e o Planeta Com desejo de menina Marreta e o Planeta Mas você se entregou, sem medo se jogou O opa dos meus braços, você brincou com o amor O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E vê se não liga pra mim, o meu sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar O sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar Eu vim que te avisei Você brincou com o amor Eu vim que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar É muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo, se jogou O opa dos meus braços, você brincou com o amor O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E vê se não liga pra mim, o meu sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar O coração se apaixonar O sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar Eu vim que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar É muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou Sem medo, se jogou O opa dos meus braços, você brincou com o amor O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E vê se não liga pra mim, o meu sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar O meu sentimento é melhor parar Se não alguém pode se machucar Não era pra deixar O coração se apaixonar É Marreta e o Planeta Com desejo de menina Marreta e o Planeta Mas você se entregou Sem medo, se jogou O opa dos meus braços, você brincou com o amor O que você quer me falar? Se for de amor, pode parar Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E vê se não liga pra mim, o meu sentimento é melhor parar E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto